Olá, no próximo Ponto de Vista você acompanha um bate-papo super bacana que a gente teve aqui com o Alexandre Melo. Ele é atleta olímpico do salto triplo e salto em distância e contou pra gente um pouco da trajetória dele. É muito bacana, você não pode perder. É no Ponto de Vista.